Sanfoneiro 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 Se você for seu nego chora Seu nego chora Vamos dançar mais um pouquinho Mais um pouquinho Quando entro numa farra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou Sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou Sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem os beijos dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem os beijos dela Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro E assim falou o grande Zé Marculino Diga aí, poeta Ei, salva! Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fole tá gemendo, tá fundando Vou sofrendo e vou deslendo, vou sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conquistando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Sac cross quente Toque счot, que eu quero chotear Nesse shot eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Nesse shot eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Nesse choque eu danço a noite inteira Chateando para o povo apreciar Nesse choque eu danço a noite inteira Chateando para o povo apreciar Mas nesse choque eu danço a noite inteira